Passa na direita o Rafael Veiga, é acionado, de volta pro Rony, tá dentro da grande área, bate cruzado pra trás, o Wesley tenta o desvio Fica com ela agora o CRB, Diego Torres, clariona a entrada da área, pé esquerdo, rolou, pintou a chance, Evandro! Gol! Vai avançando, conseguiu o levantamento, dominou no peito, o Rony pintou, 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 em cima da linha, salvou o gol! A Liga, Guilherme Romão vai pro chão, tudo isso tá valendo, o Veiga ficou com ela, o Rony, ela sobrou pro Wesley, de costas pro gol, bateu o Scarpa, a bola vai à direita! Reginaldo, rebate, voltou pro Wesley, joga lá dentro, Felipe Melo, cabeceou cruzado, olha o Renan, pra fora! É pressão do Palmeiras, é pressão do Palmeiras, mas o gol não sai no Allianz Parque! Gera em forma, vamos até 48, Luiz Adriano, Gustavo Scarpa, armou pro chute, fora! Fez um golpe de vista ali o Diogo Silva Rafael Veiga, manda lá pra dentro, desvio pra trás, Luiz Adriano, defesaça do Diogo Silva! Defesa espetacular! E Scarpa aberto na esquerda, ele tenta jogar lá pra dentro, olha a bicicleta do Renan! A bola passa à direita, mas cheira em confiança aí o zagueiro, garoto do Palmeiras! Lateral na direção da grande área! Segunda bola aí do Palmeiras, Gustavo Scarpa clareou pé esquerdo, tentou mandar o ângulo! E a bola foi à direita! O argentino faz a primeira cobrança do CRB na disputa do Allianz Parque, gol! Autorizado o Willian, respira fundo! Parte pra bola, pé direito nela, gol! Pé direito, autorizado o Guilherme Romão, pé esquerdo nela, na trave! Ele contra o Diogo Silva Partiu, escapa, pé esquerdo, gol! No Sport TV e também no Premiere, daqui a pouco tem mais três jogos ao vivo pela Copa do Brasil, Yuri, gol! Lucas Lima, pé esquerdo nela, pegou o Diogo Silva! Parte pra bola, pé direito nela, o Everton! CRB já perdeu duas cobranças, o Palmeiras perdeu uma, Breno Lopes, pé direito, pegou o Diogo Silva! Parte pra bola pra bater de pé direito, fora! Autorizado o Luiz Adriano, pé direito nela, na trave! No canto direito tenta mexer com a cabeça do Jatobá! Autorizado o pé direito, gol! Luiz! Parte pra bola, pé esquerdo, gol! O Silva contra o Everton, sétima cobrança do CRB, gol! A Zepro, pra disputa continuar, se ele perdeu o CRB avança, Marcos Rocha pé direito! Defendeu o Diogo Silva! Vá, vá, vá!